Música Galera, BGS 2019, continua aqui a nossa cobertura direto do evento E agora eu tô no espaço da Western Digital E vou ter uma conversa aqui com o Michael da Western Digital Porque normalmente a gente não acessia gaming com armazenamento Ou os tipos de produtos que a Western Digital tem Mas tem algumas novidades bem interessantes E é por isso que eles investiram em um espaço bastante grande por aqui Primeiro, Michael, é um prazer falar com você O que eu estou pensando sobre o BGS no Brasil? É a sua primeira vez aqui no BGS e no Brasil? Sim, correto, é a minha primeira vez Mas é um evento incrível, é extremamente enorme É estimado que terá cerca de 500 mil pessoas Que é uma das maiores pessoas que eu já vi na minha vida Então é incrível, incrível até agora Sim, o BGS está ficando maior e maior Cada ano, então é um evento enorme sobre gaming aqui no Brasil E a minha primeira pergunta é Normalmente quando pensamos Western Digital Nós normalmente não pensamos sobre gaming Mas vocês têm muitos produtos E um monte de foco aqui é o gaming Mas quais tipos de produtos vocês trouxeram para a comunidade de gaming? Bem, nós lançamos a nossa marca W.E. Black em janeiro Com nossos novos NBME SSDs Que nós achamos que é a maior performance de SSDs para os gamers, certo? Mas nós decidimos criar uma linha externa de produtos também Criando toda a família de produtos W.E. Black Que nos dá para os gamers a performance e a capacidade de jogar e competir em um nível alto E é por isso que queremos focar nisso Queremos focar nisso, queremos focar nisso Queremos criar coisas que eles precisam e querem Mas não é sempre sobre o storage, é sobre os gamers, certo? Nós queremos conectar com eles E esses produtos é o que eu acho que conecta com eles E o que vocês trouxeram diferente a essa nova linha de produtos que estão pensando sobre o gaming? Qual tipo de espeções ou mudanças do produto procurando os gamers? Então, um dos nossos produtos que lançam em novembro Vai ser o W.E. Black P50 Game Drive SSD Que tem a velocidade mais rápida agora 2000 MB por segundo 20 GB por segundo Usando USB 3.2 Gen 2x2 Agora é extremamente rápida E nós anunciamos isso em agosto Mas isso está chegando e estamos extremamente emocionados E esse é um SSD E tem um corpo de alímino completo Com ventos que podem dissipar o calor Então, nós pensamos sobre os gamers Nós pensamos sobre a performance Nós pensamos sobre a velocidade E nós não podemos esperar para o mídia tentar tentar isso E onde vocês acham que vai impactar a performance? Porque, especialmente no PC, é fácil Eu comprar um cartão gráfico com mais poder E depois eu terá mais gráficos Eu comprar um processor mais poderoso Eu terá mais FPS Mas o que mudou quando você usou melhor storage E melhor produto para esse tipo de coisa? Então, uma das coisas que nós queremos focar É não só os tempos de load para os jogos Mas a dependência dos jogos, certo? Mais crashes Fazendo certeza que os SSDs estão estabelecidos E permitindo que os drive Ativem de uma performance muito alta E optimizada Sem trotelar E nossos SSDs com nossos heatsinks E isso nos permite não trotelar a velocidade E é o que nosso software também ajuda Então, nós estamos focados na performance A alta capacidade e alta constante A alta velocidade de performance Então, isso é o que nossos SSDs fazem Ok, além dos SSDs Eu vejo que vocês têm muitos produtos diferentes O que mais vocês trouxeram aqui para o BGS? Bem, não só estamos focados na W Black Nossos produtos SanDisk Nossos produtos de gaming Nossos produtos microSD Nossos produtos externos e internos Então, nossos produtos externos Nossos produtos internos Mas, realmente, mostrar para o BGS Que W Black é agora uma marca de gaming E que o nosso foco é o gaming Nós queremos garantir que o mundo Sabe que o nosso foco é o gaming E que não vamos parar Até que nós somos o número 1, basicamente Muito obrigado, Michael Foi um prazer falar com você Muito obrigado E tenha um bom BGS E, por favor, viremos mais vezes para o Brasil Eu definitivamente vou O próximo ano vai ser maior Oh, é Galera, então essa é a nossa cobertura direta aqui Da Brasil Game Show 2019 Continua de olho no canal Que vocês vão vendo todos os vídeos Que nós vamos produzindo Direto aqui Do Expo Center Norte Tchau, tchau